Chegar até quem não tem acesso aos serviços públicos é o Busca Ativa. O sistema faz parte do programa Brasil Sem Miséria e já ajudou mais de 1 milhão e 300 mil famílias em todo o país. Desde 2011, a dona Marinalva Araújo mora no assentamento Pequeno William, a cerca de 35 quilômetros do centro de Brasília. Antes de se mudar, o sonho dela sempre foi ter um terreno como esse para ganhar a vida plantando hortaliças e criando galinhas. Quando se mudou, não imaginava que ainda precisaria de muito mais para tocar o negócio. Foi aí que a empresa de assistência técnica e extensão rural, a EMATER, do Distrito Federal, chegou até a dona Marinalva e a encaminhou para programas do governo. Paixão pela terra, a gente tem vontade de trabalhar, mas só que sem verba não tem como se fosse nada. Então, com esses projetos, viabilizou a nossa produção. O que a EMATER fez foi a chamada Busca Ativa, quando é o governo que vai atrás do cidadão para mostrar a ele quais programas podem ajudá-lo a melhorar de vida. Eu acredito muito na possibilidade dessas famílias começarem a ter o acesso à Bolsa Família para seu sustento, mas que possivelmente, a médio e longo prazo, eles já saiam desse programa, porque migraram para programas produtivos. Eles passam a ter a sua subsistência segurada por eles mesmos. Pelo Busca Ativa, as pessoas são incluídas no Cadastro Único, que é a porta de entrada para os programas do governo federal. Por meio deste cadastro, é possível ter acesso a programas como Bolsa Família, Pronatec, Tarifa Social de Energia e fomenta as atividades produtivas rurais. O sistema de Busca Ativa faz parte do programa Brasil Sem Miséria, que desde 2011 já incluiu mais de 1 milhão e 300 mil famílias. Mas o governo acredita que esse número pode ser maior. A expectativa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é que pelo menos mais 150 mil famílias precisam ser encontradas pelo sistema de busca ativa. Nós praticamente já universalizamos as pessoas que tinham, as famílias que tinham que estar no Cadastro Único. Isso já está praticamente universalizado. Agora, essa busca que envolve uma nova forma do Estado chegar para o conjunto dos serviços, essa continua. E a busca ativa também para o Cadastro Único continua. Agora ela vai virar uma política permanente, não mais uma força-tarefa. Programas que ajudam pessoas como a dona Marinalva a sonharem cada vez mais alto. A gente tem planos de aumentar a criação de galinhas e de hortaliças também, que a gente está ampliando. É bom também, além de trabalhar integrado com a natureza, produzindo saúde, junto com a família, fazendo o que gosta. Mais informações sobre a busca ativa do governo federal na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome na internet.